Qual a perspectiva de vocês para esse enredo? Esse enredo foi uma proposta do presidente, através de um amigo que trouxe um outro rapaz, que fez a proposta de falar do ponto que nós não sabíamos. Ele pediu que nós desenvolvessemos, e nós já estamos a desenvolver dentro do contexto geral. Todos nós que estamos, junto com a Liga, que hoje não se coloca presente, desenvolvemos e achamos um caminho. Acreditamos nós que realmente seriam os melhores enredos do Carnaval 2019. Mas sobre desenvolvimento, todos aqui podem enrolar. O Fernando é o diretor de Carnaval, que tem vinte, se não sei o que é um de cada, aí trabalhando. E a nossa ansiedade é muito grande, nós queremos trabalhar... ... ... ... ... ... ... ...